Olá galerinha sejam bem-vindos ao meu canal eu hoje vou mostrar para vocês aqui ó o meu local de trabalho o ponto que eu fiz na garagem da minha casa vou contar tudo 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 como eu fiz aqui para vocês espero que vocês gostem tá e que vocês se inspirem também abrir um ponto aí na casa de vocês se vocês tiverem né uma garagem ou trabalhar com delivery dentro mesmo é da sua cozinha não tem problema nenhum a gente tem que começar por algum ponto né então a gente tem que começar de onde a gente está com o que a gente tem o importante é dar o primeiro passo vou mostrar aqui para vocês eu vou virar a câmera não vou aparecer para vocês conseguirem é visualizar tudo direitinho a galerinha eu vim aqui do outro lado para gravar para vocês eu abro assim o portão da garagem da minha casa aí aqui tem esse tapetinho que tem um leve e quebrar de uma cerâmica e para tampar né é aqui eu coloco um plantinhas né coloco as plantinhas aqui tem a cadeira tudo muito simples né ainda mais aos poucos a gente vai melhorando aqui foi tudo o meu marido que fez as instalações e as adaptações e aqui temos uma paredezinha bonitinha né mas plantinha temos a nossa lixeira Zinha tudo no lado diminutivo e aqui a gente pintou recentemente ali tinha um quadro mas infelizmente ele despencou agora temos a nossa vitrine seca onde colocam os pães caseiros até tem um pãozinho ali é a gente coloca aqueles produtinhos ali eu mando no delivery também é a gente coloca bolo caseiro e tudo porque agora o horário que eu tô gravando na hora que a gente coloca ainda produção aqui a gente arruma todas as nossas bandejas com papel toalha essa é a nossa vitrine salgadas essa é a minha logo que eu uso aqui na chile santos confeitaria a galera não sei se deve para vocês darem uma olhadinha tem a placa também aqui não sei se o sol vai deixar a ver direitinho tem nossa placa que dá para ver também né lá da avenida ali tem a gente colocar uma sambaia bem bonita só que ela tá lá dentro né porque eu sempre colocar lá no fundo para tomar um solzinho aqui é tem um cantinho do café que é de uma mesinha aqui só que a gente teve que tirar para colocar o apoio é do microondas como aqui na garagem não não tem é fiação é nós adaptamos mandando chamamos né o eletricista ele vem adaptou uma tomada para gente aí a gente usa extensão para ligar a nossa estufa tá é tem essa parede né tem mais uma plantinha ali e aqui é o balcão onde eu fico aqui tá nós temos o microondas para ajudar a dar uma esquentadinha né nas coisas que a nossa estufa ela esquenta mas se o cliente quer um salgado bem então que a nossa estufa não fica tão quentão né fica morninho a gente dá uma esquentadinha e é isso ali tem é ketchup maioleza que também fica na hora que eu entrego para o cliente nosso álcool aqui sempre 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 a gente higienizar temos uma calculadora aqui tem a comanda vocês a comanda com tudo que a gente trabalha a gente trabalha com a variedade muito grande de produtos coxinha de carne nós trabalhamos coxinha de frango é coxinha de frango catupiry risole é de carne moída maravilha de presunto e queijo quibe banana real pastel frito enroladinho trabalhamos com empada tartelete de doce de leite biscoito de nata pão caseiro bolo caseiro torta de liquidificador torta de pão biscoitos caseiros trabalhamos também com refrigerantes é com caldo de cana e sucos e às vezes a gente inventa algumas coisas aqui também tá aqui a nossa queridinha que a gente trabalha a nossa máquina tá que nos ajuda muito agora comprei também é a nossa mesinha já mostrou vocês né e também é a gente comprou agora né para ajudar uma máquina é de imprimir um cupom né do iphone aqui nesse cupomzinho do iphone a máquina é acho que é térmico é uma coisa assim a gente comprou depois eu venho faço um vídeo para vocês aqui também ó fica o computador só que como eu fechei alguns dias é a gente acabou tirando o computador colocando lá dentro mas a gente vai trazer para cá de novo tá a gente coloca aqui também o computador o computador para dar um suporte no i food né e é isso gente esse é o meu cantinho espero que vocês tenham gostado é o ponto aqui na minha casa mesmo e a gente começa de onde a gente está eu né eu comecei aqui bem pouquinho a gente vem cobrando as coisas aos poucos é lá no fundo que tem uma cozinha que é bem grande que eu trabalho faço as produções e eu E eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo também, tá? E esse é o meu cantinho. Espero que vocês tenham gostado. Galera, eu mostrei pra vocês, né? O meu ponto aqui na garagem da minha casa. Eu queria mostrar ele já com produções. Mas depois eu posso fazer um vídeo mostrando. Mas eu quis já mostrar pra vocês. Porque muita gente tem curiosidade de conhecer. É bem simples, mas tem muita coisa gostosa. É muito aconchegante. E graças a Deus eu vivo das coisas que eu faço. E que eu vendo aqui. Dos meus bolos de encomenda. De tudo que eu faço. Das minhas tortas. De tudo, de tudo, de tudo, tá? Então é isso. Se você tem um sonho, deu pontapé inicial. Não precisa de muito. Às vezes você... A Nath, eu não tenho um balcão. Eu não tenho uma estufa. Então, frita na hora. Vai, inicia, gente. O negócio é iniciar, tá? Eu dou super força pra vocês começarem. Realizarem os sonhos de vocês. Tá? E não é fácil. É muita luta. Eu comecei aqui. Eu já postei alguns vídeos. Eu não tenho... Um histórico de fulano me ajudou nisso. Não. Tudo aqui foi muito suado. Foi eu, meu marido, trabalhando, tá? E meu dinheiro vem exclusivamente da confeitaria. Não é muito ainda. Mas eu sei que isso vai melhorar. Os poucos vai melhorar. Né? Cada um com a sua realidade de vida. Com a sua realidade. Com a sua história. Mas a gente consegue sim, viu, gente? É só dar o primeiro passo. Esse micro-ondas aqui foi um presente que meu marido me deu. A gente usava outro micro-ondas aqui, mais antigo. Tinha uns quatro anos já que a gente tinha esse micro-ondas. E aí, esse micro-ondas aqui não tem nenhuma semana. Foi meu marido que me deu de presente. Tá super lindo. Amei. Eu pedi um modelinho do que a gente... Bem próximo do que a gente tinha. Porque a gente já tem ele há quatro anos e é muito bom. Então, eu quis um parecido, né? E da mesma marca. E eu gostei muito. Então, é isso, gente. Tudo bem, simplesinho. Tá faltando nosso computador ali de suporte. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu venho aqui mostrar pra vocês o corre-corre do meu dia-a-dia, tá? Porque, às vezes, acaba não dando tempo de gravar. Mas eu vou estar sempre por aqui. Nossos vídeos vão ser sempre bem espontâneos. Depois, de acordo que a gente for crescendo também, a gente vai melhorando qualidade, vai melhorando tudo. Mas o importante é a gente iniciar e fazer. O feito é melhor do que o perfeito.